Em três Açores, na cidade, eu achei a R$ 22,00, o primeiro que eu fui estava R$ 29,99, eu achei a R$ 22,00, eu achei a R$ 26,00, e eu achei a R$ 29,99, comprei lá um quilo de amor. O que eu não consigo entender, não precisa ser dono de restaurante como o vereador Amazinho é, tem restaurante, tenho certeza, vereador, que quando a tua equipe vai até o mercado para poder comprar, porque a concorrência é grande, é você mesmo que vai, vereador? A concorrência é grande, se você não souber comprar, tem uma máxima que diz que o segredo não está na venda, porque vender, você tem que vender de acordo com o mercado, senão você está fora do mercado, o segredo não está na compra, mas o segredo está na compra quando o dinheiro é seu, porque tem uns bandidos por aí que quando o dinheiro é do povo, ele não liga. Então, se um quilo de almôndega é R$ 29,99, se eu comprar 40 mil quilos, 50 mil quilos, eu não posso pagar R$ 29,99. Ah, mas tem a logística, gente, não vem tirar de besta, cara, eu não sou otário, o povo não é otário, nós não estamos falando a logística para o cara entregar no Rio da Vitória, o cara vai entregar 50 quilos aqui no Rio da Vitória e 50 quilos no Grajaú, 50 quilos lá em Sumaré, não, vai lá. Ah, a merenda é municipal, é municipal, então ele vai entregar dentro da cidade de Mauá, o que muda isso para quem quer empregar, para quem quer vender, não muda nada, é fumaça. Ah, mas a comida das crianças tem que vir sem não sei o que, com não sei o que, cara, aonde você vai comprar, você estimula quem vai vender, vai te vender daquele jeito. Aí teve um vereador da base, que está saindo da base, o presidente está saindo da base, ele não vai ficar muito perto da base. Ele é do partido do prefeito, mas nem ele vai ficar, tem certeza que ele vai sair, ele vai vazar, tenho certeza. Foi lá no Google, doutor Google, ao Môndega, aí ele botou aquelas caixinhas de 500 gramas, disse que ele estava 18 reais, 19 reais, ou seja, 1 quilo, 38. É, isso que está falando ali no Carrefour, está falando, você vai ali comprar uma bandeja de 500 gramas. Eu não estou falando, não dá para poder comparar uma bandeja de 500 gramas com 40 mil quilos, com 40 toneladas. Não dá. Aí está aqui, olha só que nome bonito, tá? Item 6, olha só. Carne moída temperada, moldada em formato de bolinho, olha, moldada em formato de bolinho, olha, moldada em formato de bolinho. Acho que é para poder justificar, né? Os 150, foi moldada, moldada, moldada em formato de bolinho, congelada, congelada. Quantidade de bolinho por ano, 11 toneladas, 11.062 quilos, tá? Só aqui, tá bom? Qual é o unitário? 37,50. Então, nós estamos falando, grosseiramente falando, e eu estou falando o seguinte, pagou 30 reais, porque chegou no açougue e comprou quanto? 1 quilo. Se você chegasse nesse açougue e falasse assim, olha, eu quero, tá? Eu quero mil quilos, quero mil quilos por mês. Você tira sábado, meio feriado, vamos falar o mês útil normal em 21 dias. Quero 50 quilos por dia. Você vai me entregar 50 quilos por dia. Pode até entregar dentro da mesma semana, que aqui está tendo que é congelado. Vai baratear o peor. Você entrega toda a segunda-feira de maio.